O céu, pega a luz em suas mãos, pelas portas da cidade A mão a cheia, o salve, 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 o salve Ele no Brasil, como um filho de luz meu, Ele é o Reach, o salve, o salve, o salve, o salve. Debaixo de suas alvas, eu respondi, onde o seu nome é, Parabéns, maravilhosos, glória ao príncipe da paz O céu começa a abrir, toda a terra se loucou a ti Cristo, rei do ser, rei do mundo nos busca Pela luz em suas mãos, pelas formas da cidade A nova cheia dos alunos, a noite aparenta O céu começa a abrir, toda a terra se loucou a ti Cristo, rei do ser, rei do mundo nos busca Pela luz em suas mãos, pelas formas da cidade A nova cheia dos alunos, a noite aparenta Santo é o Senhor, cantando Santo, santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 Amém.